Salve, salve galera, eu sou o Bel, tô aqui na queda, livre no Ituba, São Paulo, Centro Nacional do Paraquedismo, hoje sabadão, dia tá maneiro, essas moças estão empolgadonas, que tá aqui ó, que é a Aline, e aí Aline, beleza? Ah, tá em choque, tá tremendo, conta pra gente aí, de que foi essa ideia maluca, moça? Da prima doida, que já veio maluco, e agora responde. Que essa doida aí, junta as primas aí, vamos lá, aí, vem cá, foi livre e espontânea pressão ou vontade mesmo? Vamos lá, agora já era, sorrisão no rosto, vem comigo, pesquisa firme, olha pra câmera, cuidado com a câmera, Cache, cadê? Entra aí, sentandoepatia com a câmera, fordi não tchauzinho, ó Viu, viu Okay, good Wow O que é isso? 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 Todo mundo tem que fazer isso Muito bom, gente Parabéns, mandou super bem Prazer imenso em soltar contigo Obrigada Porque é mais que eu sou o primeiro de muitos Com certeza, né? Com certeza Com certeza